Bem-vindos ao canal Materiais de Projeto. Eu sou Edson Mafuz, arquiteto e professor de projetos da Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. O tema deste vídeo é a grelha ou retícula estrutural, elemento onipresente na arquitetura do século XX e que se tornou sinônimo de estrutura ao longo dele. Como em outras ocasiões neste canal, não há intenção de esgotar o assunto, o que seria impossível no tempo de um vídeo. A ideia é chamar a atenção para alguns aspectos do tema que podem merecer uma reflexão mais profunda. A retícula já pode ser encontrada sobre várias formas nos séculos anteriores, sempre bidimensionais. Retículas estão presentes nas vilas de Paládio, como nos mostrou Wittkauer, nas fachadas dos palácios renascentistas, como aqui em Pienza, e como suporte gráfico sobre o qual dispor os elementos de arquitetura, a partir do ensino de Durand no início do século XX. Esses primeiros exemplos são importantes aqui porque ilustram o que não vai ser tratado. A retícula bidimensional, assunto já tratado por outros autores. O tema central aqui é a retícula estrutural, composta por pilares, vigas e lajes, formando objetos tridimensionais que transcendem seu compromisso técnico e participam de modo decisivo da expressão da arquitetura. A ilustração não procede do campo da arquitetura, essa que vem, mas é a que melhor ilustra a ideia de uma grelha ou retícula tridimensional em que há equivalência entre os elementos que a constituem. O interesse nesse sistema reside no seu potencial para a construção formal. Grelhas desse tipo transmitem uma noção de medida aos edifícios, pois cada módulo representa um pavimento, e assim o conjunto transmite informação sobre o tamanho absoluto do objeto. As retículas estruturais têm potencial de dar unidade ao edifício e servem como referência para explorações tridimensionais dos elementos de fachada, como nos casos de Terrane e Kahn, que veremos a seguir. O arquiteto espanhol Juan Antonio Cortés publicou um estudo sobre a história da retícula, no século XX, no qual define uma tipologia a partir de três aspectos que a constituem, linhas, pontos e áreas. Seu ponto de partida é uma quadrícula homogênea, geralmente composta por unidades quadradas. Em cada caso estudado, predomina um dos seus componentes. Quando as linhas predominam, em geral estamos diante de projetos de grande porte, em que as linhas se tornam corredores, edifícios ou até mesmo ruas. Há exemplos históricos muito conhecidos, como o da Unidade Livre de Berlim, o da Universidade Livre de Berlim de Candilis, Yossi e Woods, ou o Hospital de Veneza, não construído de Le Corbusier. O que vemos aqui é um dos mais recentes projetos desse tipo, um setor urbano de uma cidade árabe em que as linhas são elementos de circulação. A predominância dos pontos da retícula fica muito clara nas plantas livres de Le Corbusier e da fase europeia de Mies van der Rooy. No entanto, considerando a grelha no sentido que quero discutir aqui, na obra destes dois arquitetos ela é incompleta, pois só há pilares e lajes à vista. Ou seja, a grelha é plana, só tendo a entidade material como estrutura resistente. O próprio Le Corbusier, inventor do sistema dominó, não costumava mostrar a retícula estrutural na sua totalidade, preferindo estruturar o espaço desde o plano. Ao não ser interpretada como uma série de pontos nem de linhas, a retícula se converte em um conjunto de unidades espaciais repetitivas e autocontidas, isto é, no reverso da planta livre. Como se sabe, um dos temas centrais na obra de Louis Kahn era a recuperação da noção de recinto na arquitetura. Os dois projetos mostram que cada módulo da grelha é pensado como um espaço individualizado, que a grelha é empregada seletivamente e que sua homogeneidade pode ser alterada pelo deslocamento eventual de alguns desses módulos. A retícula aqui é um ponto de partida que não chega a participar decisivamente da aparência final do projeto. No entanto, foi um suporte fundamental para Kahn recriar o edifício como conjunto descontínuo de espaços. A passagem do sistema de paredes portantes ao reticular abriu um novo período na história da construção, pois a arquitetura antiga tinha na parede a base do seu sistema construtivo. No início, a aparência não era congruente com a construção, já que elementos de origem histórica eram aplicados à estrutura metálica. Na arquitetura de Hollabird e Roach, a estrutura resistente começa a aparecer sem mediação, embora o passado persista na base e no coroamento. Albert Kahn, arquiteto conhecido pelos muitos edifícios industriais que construiu para a nascente indústria automobilística norte-americana, converteu a estrutura reticular em forma aparente, livrando-se de todo o ornamento circunstancial. Que se saiba, é na obra dele que a retícula estrutural é usada pela primeira vez deste modo. Perret foi um dos primeiros a separar estrutura e fechamento do ponto de vista da resistência. Mas no que se refere à sua posição no espaço, a estrutura continuou vinculada à divisão espacial, pelo menos no que se refere à arquitetura residencial. No famoso concurso para a sede do jornal Chicago Tribune, a grelha como elemento expressivo fez sua aparição pela mão de três arquitetos europeus, Ludwig Hilberseimer, Walter Gropius e Max Stout. Nestes projetos, começa a revelar-se uma das suas características mais positivas, a de servir como modulação e sistema de medidas. Note-se que todas as adições e subtrações efetuadas nos três projetos utilizam módulos inteiros. Além disso, a grelha permite converter sem mediação a forma construtiva em arquitetura, assim como estabelecer uma ordem formal que enfatiza a altura dos andares e a posição das lajes. Mas é na arquitetura italiana do período entre guerras que se encontra um desenvolvimento decisivo da grelha estrutural como elemento expressivo. Arquitetos como Terrane, Lingeri, Catânio e Gardella a empregaram como elemento fundamental de uma longa série de projetos. Neste e nos dois próximos projetos, a estrutura reticular é o suporte da forma e seu elemento principal. Interior e exterior são resolvidos com soluções análogas. Como pilares e vigas têm dimensões parecidas, a grelha perde boa parte da referência ao seu papel resistente, passando a ter também um papel na estrutura visual desses edifícios. Aqui nós podemos ver, no desenho à direita, as quatro fachadas do edifício e a maneira como Terranei trabalha as fachadas a partir da grelha, usando a grelha como referência para pequenas alterações do plano dos elementos que preenchem a grelha. Há um livro muito interessante do Peter Eisman que discute exatamente isso, a relação das fachadas com a grelha do edifício e o livro, todo ele, é sobre esse assunto. No projeto para a EUR, Terranei propõe uma das primeiras grelhas estruturais em que a distância entre pilares não é sempre a mesma, alternando módulos estreitos com módulos largos. No concurso para uma torre em uma praça importante de Milão, Ignacio Gardella recorre à grelha para ampliar a escala do objeto e torná-la mais compatível com o espaço público em que seria construído. Após algumas décadas em que suscitou pouco interesse, a grelha estrutural reaparece com toda a força na obra de Louis Kahn, sendo a principal referência tanto no exterior como no interior do Centro de Estudos de Arte Britânica. Seu sistema de construção formal está baseado na relação entre a grelha e o seu preenchimento, feito com painéis metálicos nas fachadas e de madeira nos planos interiores, que é o que se vê à direita. Na parte de cima, o interior em que a estrutura de concreto é preenchida com painéis de carvalho e na parte de baixo nós vemos os painéis metálicos que compõem a fachada. E essas relações entre os dois se dão no espaço de poucos centímetros, às vezes recuados, às vezes avançados, em relação à grelha, que é a referência para o todo. Há muitos casos em que a grelha estrutural, embora esteja presente no edifício todo, só aparece como tal nas fachadas, confundindo-se no interior com os elementos que subdividem o espaço, como fazia Perret no início do século. Isso pode ser verificado em uma série de obras, das quais vamos ilustrar apenas umas quatro ou cinco, que vão desde a alto e meados do século. Há obras recentes em que a grelha se torna um elemento para resolver a fachada, mas não está visualmente presente no interior. Quando a grelha é aplicada sem variações a grandes extensões de fachada, corre-se o risco de gerar edifícios anógenos e sem muito interesse visual, como é o caso da Cidade da Justiça, em Barcelona, de David Chipperfield. O que não é o caso deste conjunto do escritório alemão Max Dudler, em que ligeiras variações a cada edifício dão ao todo uma variedade que está mais de acordo com o que acontece normalmente nos espaços urbanos a que estamos acostumados. Costuma-se pensar que a grelha estrutural presta-se em geral a edifícios de forma elementar e com vários pavimentos, como o de Kahn, em Yale, e este de Ungers, para Berlim. Mas, como no exemplo das torres propostas para o Chicago Tribune em 1922, nos anos 1980, as grelhas tridimensionais começam a aparecer numa série de edifícios compostos de modo aditivo e em composições subtrativas em que os membros da grelha e o espaço criado entre eles é valorizado e exposto. Neste projeto de Zosaki, a grelha é limitada a um módulo de altura na maior parte da sua organização assimétrica. Aqui vemos um exemplo contemporâneo do emprego de uma grelha estrutural sem a preocupação de definir os contornos de um sólido elementar. Nos projetos de Eisenman e Graves, a grelha é o referencial, o elemento estabilizador que permite uma série de manipulações formais em torno a ela. O uso da grelha estrutural como elemento expressivo atinge o seu máximo interesse quando influencia o exterior e o interior com igual intensidade, como em mais este exemplo de Max Dudler, em cuja produção é difícil encontrar um projeto que não se organize a partir de uma grelha. Algo similar, ainda que menos rigoroso, acontece neste projeto de Foster e Partners. Talvez o tópico mais interessante desta breve exposição seja o potencial criativo que a grelha tridimensional oferece, como referência visual e material constante para manipulações formais, que serão tanto mais relevantes quanto estiverem relacionadas aos usos de cada edifício. No edifício Festival, Ando não trata todos os módulos como espaços interiores. Vários módulos atuam como espaços exteriores e outros são combinados no interior como vazios verticais. Por outro lado, o arquiteto também se aventura para fora do cubo definido pela grelha para acomodar a circulação vertical. Versão contemporânea da mesma estratégia. A forma exterior prismática é claramente identificável pela presença dos elementos da grelha, ainda que boa parte dos módulos em cada pavimento seja aberto ou vazio. Já nesta casa, tira-se proveito da facilidade com que as estruturas de concreto aceitam balanços para criar uma configuração que lembra as árvores entre as quais está situada. Cada pavimento é maior que o inferior por meio de balanços iguais situados nos quatro lados. Também neste projeto, os autores recorrem aos balanços em um edifício multiuso projetado sobre um retângulo. Alguns pilares exteriores são suprimidos, mas a grelha permanece identificável. Os dois últimos projetos a serem comentados aqui apresentam soluções que introduzem complexidade ao tema da retícula tridimensional sem comprometer em nada os usos que os edifícios devem facilitar. No caso do edifício de Giuseppe Ferrando, estamos diante de uma grelha não convencional, pois só há pilares nas bordas da planta, configurando um espaço interior de total flexibilidade. Nesse caso, trata-se de uma grelha com apenas um módulo de profundidade, uma versão, pode-se dizer, vertical daquilo que Isozaki fez no projeto do Museu Paraguma. O principal interesse desse projeto, então, reside nas suas fachadas, em que a distância variável dos pilares altera o grão da superfície do edifício. No pavimento térreo, a distância entre pilares é três vezes a dos dois imediatamente superiores. A partir do quarto pavimento, a distância entre pilares é a metade das de baixo, o que representa um sexto da distância entre pilares na planta baixa. Na última etapa dessa transformação da fachada, os pilares passam do último pavimento e, com as vigas transversais, geram um salão exterior sobre o edifício que coroa o volume. Os extremos do edifício são balanços que cobrem passagens sem as quais o pátio retangular em que está inserido teria muito menos permeabilidade. Aquilo que poderia ter sido um bloco retangular sem qualquer interesse se tornou um objeto muito interessante do ponto de vista visual, além de atender com sobras ao que dele foi solicitado do ponto de vista funcional. O conhecedor de arquitetura identifica a relação de vários dos seus episódios formais com outros tantos da arquitetura moderna, mas o modo como foram absorvidos pelo projeto o qualifica como exemplar. Este último projeto é um caso atípico, em que a grelha estrutural constitui o edifício da maneira mais radical possível, mas é parcialmente encoberta por uma capa translúcida, não paralela às suas fachadas. Os desenhos de concurso revelavam mais da grelha do que aparece no objeto construído, que é um volume prismático definido por uma grelha homogênea de 8 por 8 por 26 módulos. 8 de altura por 8 de largura por 26 de extensão. Esse volume sofre algumas escavações para acomodar os amplos espaços necessários a um teatro, que permanecem ocultos no interior da grelha, isto é, sem aflorar no exterior. Desde o exterior, é difícil entender o quanto a grelha é predominante na imagem interior deste teatro. Circular por dentro deste edifício é andar o tempo todo no interior da grelha, um dos elementos mais característicos do projeto arquitetônico no século XX e no início do século XXI. Muito obrigado por assistir mais um vídeo e espero que voltem para o próximo. Fiquem bem!